Música Esse rapaz aqui, com a farda de estudante, jogou um simbolacro aqui. É uma arma artesanal. O que foi que tu levou nela? Não levei dela nada. Foi que tu botou nela, o que foi? Nada, eu não botei nada, senhor. Ela disse que tu levou o objeto dela, senhor. O que foi que tu levou? Pode procurar pra ver se ela encontra. Tu passou pro todo parceiro? Não. Notebook aí, tu tomou o que foi? Porque eu vou ter um filho, não tenho condições de criar um filho. Ah, não tem condições. Precisava de dinheiro, era isso? Vai nascer daqui a duas semanas, no máximo. Aí tu precisava de dinheiro, era isso? É, chega lá, eu explico tudo. Então precisava de dinheiro, fez o assalto, tu ia vender o notebook? E eu tava descendo. Capitão, aí esse rapaz aí, ele fez um assalto a outro estudante? Positivo, ele acaba de ser preso agora e realizou um assalto, tomou no estudante um notebook. Eu tava com a mochila. Na área central, a gente acredita, vamos procurar saber dele aqui, se tem outro envolvido. No momento ele foi pego com essa arma artesanal aqui na figura. Querendo, jogando fora? Ele tentou se desfazer aqui da arma artesanal, mas não teve a oportunidade que os motos que de táxi chegaram de imediato, fizeram a prisão dele. Hoje em dia a gente não pode chegar porque a pessoa tá utilizando o uniforme de um colégio e descartar a participação dele em um ato. Ele tem que ser averiguado, como acaba de acontecer. Ele com o uniforme de um colégio, mas praticando roubo. A vítima tá agora no exato momento, bateu toda a descrição que ela passou. Nesse momento nós vamos fazer agora, vamos conduzir pra central e vai ser feito novamente. A pessoa vai observar ele e ter a certeza que foi ele que cometeu o ato. O nome dele aqui é Renan Lucas das Chagas de Moraes. É estudante aqui de um colégio, tá sendo aqui conduzido pelos policiais da Força Tática que foi preso aqui na Praça Saraiva, no momento que ele fez o assalto a um cidadão. E a gente registrando aqui mais um flagrante do Repórter 10. Música Música